sabe que é isso um círculo tem gente que tá assim tem gente que está andando em círculo sem saber o que fazer e não sai do lugar tem gente que quer ver a roda girar mas as pessoas estão fazendo isso com você estão fazendo de de você uma marionete e dois metros aqui para dizer está na hora de decidir está na hora de tu tomar uma decisão na tua vida uma mulher chamada h no momento de desespero ela começa a andar em círculo ea bíblia diz que ela não saiu do lugar até que deus veio ajudá-la a tomar uma decisão na vida dela o anjo veio e disse para ela que o que ela teria que fazer há momentos em nossas vidas que deus vem para nos falar para nos resgatar nos tirar no meio da confusão nos tirar do meio daquilo que está nos trazendo tristeza dor angústia essa palavra é para alguém que tem que abandonar coisas lugares e você tem que escolher viver em paz você tem que escolher a paz a vida é feita de escolhas de decisões então por favor não se maltrate mais por favor não 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 queira atrair pessoas que não são atraídas a você não queira ficar com pessoas que não querem ficar com você não queira permanecer em ambiente onde você não é bem-vindo não é bem-vinda então toma decisão na tua vida avançando para as coisas que estão lá na frente eu tô esquecendo das coisas que para trás ficaram então tem pessoas que estão presa a a a lugares a pessoas e você tá andando em círculo ei para de agir pela tua emoção age pela razão é necessário seguir é necessário andar dá um basta na situação ausência de ausência para quem não sente falta de você não sofra porque não valei valoriza a tua presença não queira estar perto de pessoas que não quer estar perto você ei para de implorar a atenção de quem não quer falar com você para que tá feio de estar insistindo puxando conversas com pessoas que passam dias para te responder ei ei bom senso cai na real você não tá percebendo que isso tá se tornando um círculo vicioso o inimigo tá te viciando nesse círculo aí amoroso tem pessoas que não se decide some da tua vida você fica na expectativa é por isso que você tá assim ansiosa depressiva e de repente aparece você feito um fantasma para enlouquecer a tua mente tem pessoas usada pelo inimigo trazendo confusão mental para você tirando as tuas noites de sono fazendo de você uma pessoa desequilibrada uma pessoa nervosa e depois a ponta diz que a culpa é sua te chama de desequilibrada e deus tá dizendo é necessário manassés o senhor me fez esquecer do que passou Efraim o senhor me fez prosperar na terra da minha aflição atenção primeiro para você prosperar na área que tá te trazendo dor na área que tá te trazendo sofrimento você vai ter que dar um tchau você vai ter que dizer olha acabou meu tempo aqui tá eu tô partindo tá tô pegando a minha bagagem e eu tô partindo mas também só vou levar o que é bom tá sabe esse relacionamento aí você aprendeu com isso você aprendeu a a ser uma pessoa melhor você a pintar aprendeu que você não pode se doar tanto para pessoas que não te valorizam então você aprendeu não não diga que a não eu aprendi com essa história aprendi a não errar mais a não confiar tanto nas pessoas e eu aprendi que a vida é feita de escolha e eu decidi avançar eu decidi é prosseguir então José prossegue sozinho mas com Deus ele sai daquele vício daquele círculo vicioso daquele jogo daquele jogo da mentira daquele jogo da inveja saia de ambiente saia de lugares onde tem pessoas invejosas onde tem pessoas que só te colocam para baixo aí tá na hora de você resgatar a tua autoestima tá sendo com que eu tô saindo com a bagagem eu tô saindo com aprendizado eu tô eu tô saindo e eu tenho certeza que eu tô saindo de lugares e do meio de pessoas e de ambientes que estava contaminando a minha mente que estava me fazendo sofrer que tava fazendo que tava fazendo ser uma pessoa igual a eles e deixando não quero que vocês que você se espelha naquelas pessoas seja uma pessoa diferenciada daniel resolveu não se contaminar e ele selecionou as pessoas então seja uma pessoa seletiva selecione quem vai andar com você selecione quem fica quem sai selecione selecione escolha o melhor escolha viver em paz sem resposta de Deus para alguém é melhor um bocado de pão seco com paz do que uma mesa farta um churrasco boi gordo na presença do inimigo ou seja com confusões com contenda então decida ter paz na sua vida faz na sua mente decida ter uma noite tranquila dormir tranquila de que tá aí dependente desses medicamentos é isso que o inimigo quer te ver nervoso te ver aí pra baixo te ver aí sem sem saída tá o inimigo tá te te cercando agora não tem saída pra ele pra ela porque ele sabe porque ele sabe que te deixando desse jeito você nunca vai avançar você nunca vai conquistar nada e você vai entrar ano e sai ano e você vai tá assim andando em circo tá na hora de você marchar e você tá dizendo diga ao meu povo que marche marcha essa palavra é para alguém recebe aí o nome do Senhor Jesus bem seu coração